Olá, pessoas! O que a gente vai escolher? Tem um badger? Um bear? Um beaver? Um red panda, talvez? Hum... Não sei que animal escolher... Eu poderia escolher uma otter, né? Que é, tipo, pelo menos aquático também. Mas eu adoro beavers. E red pandas. Acho que eu vou no red panda porque um dos meus personagens favoritos... Personagem. Um dos meus animais favoritos depois de pinguim é panda. Então... Ah, tem as cores. Espera aí. Deixa eu ver da otter. Hum... Ok. E beaver? Fox... Olha! Ai, o White Fox é lindo demais! Ai, o White Fox é lindo demais! Oh, meu Deus. Acho que eu vou no red panda mesmo. Tem a versão escura. Acho que eu vou no red panda. Outfit! Você é bonitinho! Tem um overallzinho. Tem um suspender shorts. O overall dress. Meio! E moio! E a moio! E isso aí... E o que eu vou no red panda? Ai, que coisa fofa! Ah, mano! Acho que eu vou no transrights. Oh! Oh! Certo! Certo! Terto! Certo! Certo! Meu nome! Eu vou nessa voz Meu nome! Meu nome! Meu nome! É um nome que usam em todos os jogos Nossa! Que alto! Ei! Eu mexi no volume do som Hum, tá alto desse jeito. Ah! Get it louder. Amado Kiono É a sua tia favorita aqui Com um pedido urgente da guilda Planejar a nossa feira Weezbang anual Ah não, planejar a nossa feira Weezbang anual Teve alguns problemas E todos os nossos membros sênios Estão tentando resolver Isso faz com que A nossa comunidade Fique num problema Então eu sugiro você e o Boba Não, então eu sugeri que você e o Boba Pudessem nos ajudar como novos Novates da guilda Não se preocupe É igual quando você ia comigo Nas minhas aventuras de caravana Quando criança O seu representante Arthur O seu representante da guilda Arthur Vai te encontrar daqui Daqui a pouco Pra te explicar Algumas coisas importantes Eu vou checar com você de novo Quando você estiver na estrada Abraços anti-medaline Show É mano, o áudio está aqui nesse nível Eu tenho percebido isso em alguns jogos Em que você mexe numa coisa E ele simplesmente ignora Sim, tipo, eu mudei o áudio Mas o áudio Voltou de novo Eu não sei Boboleta Um monte de broboleta Um monte de broboleta Turu-turu-turu-turu-turu Acabou. Cabin? Cabin? O quê? Cottage? Não. Ah, daquele lugar lá. Pera. Espere até você ver o trabalho de conserto do Jacques na caravana antiga da sua tia. Consertou ela? Muito bem. Ah, desculpa. Minha caixa de ferramentas está bloqueando sua saída. Eu estou com as mãos cheias. Você poderia pegar e deixá-la fora do caminho? É um pouco pesada. Pegou como se fosse nada, rapaz. Tirou para... Aê! O Bubba está prestando atenção na caravana com o Jacques lá na... O que é isso. Você não consegue perder eles. Boa sorte com o trabalho da Guido aqui. Obrigada! Posso correr? Dá para correr? É o Bubba. Bubba, Bubba. Bubba tea. Bubba fat. Bubba. Parece que você está desocupado. Ok. O Jacques ainda está fazendo os detalhes finais da caravana. É isso aí. Concordo. Quando você está desocupado. Quando você está desocupado. Parece um... Trunk. Trunk. Parece uma... Hum... Não é caixa, não. Como é o nome que a gente fala? Caralho. Ah! Não é caixa, mano. Como é o nome? Trunk. É um trunk. Porque não é o porta-malas. É uma mala. Mala. Pode ser. Ok. Uma mala legal. Nós temos muito local para colocar tudo o que a gente pegar. Ouvi-dovi. Vou dar uma olhada aí e ver se tem gente precisando de ajuda. Bubba. Butterfet. Eu já dei oi para ele. Vamos lá. Tem inventório? Tem nada. Tem gente dormindo? O céu. Olá. É Rigby. Tá mimindo. Gente, hoje é quinta-feira já? Como assim? Pera. Ele pega o horário certo? Porque hoje é quinta-feira. Você já disse oi? Se eu... Eu já falei oi. Se eu não falei, então... O meu maior oi do dia. Eu vi que o Larry está tendo problema com o portão lá na fazenda de cenoura. Então vamos ajudar o Larry. Vamos ajudar o Larry. Olá. Não, não, não. Tchau, Bubba. Olá. Oi, meu Deus do céu. Doi para todo mundo. Oi. 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 Ok, ok, ok. Hoje é um ótimo dia para conseguir terminar as coisas. Eu vi que o Larry está tendo problema com... Ah, tá. Todo mundo está falando a mesma coisa. Mas eu quero dar oi para todo mundo. Cadê? Tem mais gente para dar oi? Oi. Não, aqui é tomate, né? Ou é maçã. Não sei. Cadê? Ah, dá para pular. Dá oi. 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 Ele batendo no... Desculpa, eu já estrapalhei. Ai, meu Deus. O que foi, Larry? Dá oi. Oi. Ah, de novo não. Portão, por quê? Portão, por quê? Ele sempre quebra. Ah, qual é a chance de você pegar a caixa de ferramenta da Jill para mim? Aposto que eu tenho uma ferramenta lá que poderia me ajudar. Ok. Já que é assim. Dá para correr? Ah, isso aqui é o Foto Mode. Foto Mode. Oh, ai, oh, oh. Ah, o Foto Mode está no R... R... R1. Não, L1. Que no controle... É o B, né? Sei lá. Eu sempre esqueço essas porcaria. Dá para pular. Não dá para correr. Está batendo aí as coisas, meu filho. Dá licença. Com licença. Tu não vai precisar mesmo, tu já tem martelo. Está martelando ali 500 mil vezes. Deve estar fingindo que está trabalhando. Olá. Ah, caixa de ferramenta da Jill. Muito obrigado. Eu deveria... Eu acho que eu consigo consertar esse portão. Talvez. Bom. Cruze os dedos. E os dedões do pé também. Aqui. Toma aí pela sua ajuda. Muito obrigado. Vamos botar aqui no inventório. O que é aquele 5 ali? Ai, não. O perturbe está errado. Qualquer erro. Não, não. Eu acho que eu posso... Ah, tá. Eu vou só fazer isso. Já terminou? Tá bom, meu filho. E agora? O que é isso aqui? É melhor não olhar a correspondência dos outros. Oi, tio! Dabuleta! Oi, meu amigo! Você já conheceu meu papai? Eu aposto que ele está procurando por mim e meus irmãos. Foi tão estranho. Um minuto a gente estava pulando e do nada, puf! Eu cheguei aqui. É um grande pulo até Crocker's Gully, um pequeno sapinho. Que tal você criar um pouco de espaço? Porque eu vou com você para casa! Jesus Cristo, eu peguei um sapo, tadinho do sapinho. O que é que é? É uma panda? Olá! 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 E eu acho que dava para fazer uma panda se eu botasse um urso, né? Eu sou muito burro. Bom, agora eu já sou um Red Panda. Já foi. Olá, amigo! Gary está lá na Lettuce Farm. Ele está falando que talvez poderia precisar de ajuda. Ah, então eu tenho que ir lá para a fazenda de Lettuce, Lettuce, Lettuce... Alface! Então vamos lá para a fazenda de alface. Já deu para todo mundo! Como é que é? Como é que foi? Como é que vai? Aqui eu vou embora, né? Então vamos aqui. Fazenda de alface... O que é que essas árvores estão assim? É Dr. Seuss? Oi, meu amigo! Dá um oi para você! Oi! Oi! O que é que você está aqui? Muito legal encontrar o nosso... Ajudante... Não. Novato... Mais novo. Não funciona, não funciona. Novato mais novo não funciona não, né? Primeiro! Oh meu Deus! Eu acabei de traduzir. Eu acabei de traduzir. É... É... Alface... Te introduz aos mais belos vegetais da cidade. Ha! Ah, tá. Ele fez uma piada. Lettuce... Deixe-me apresentar... Ah... Ok! Já que é a nossa primeira vez... Fazendando... É... É... Esse vai ser o... Como... Como... Um... Um... Um novato... Oficial... Eu vou te... Eu vou te ajudar. A gente abre o portão... Pega o que quer... E depois bota na caixa. Ok? Tá bom. Já que é assim... Então vamos lá. Dá licença. Esse aqui tô muito pequeno. Com licença. Esse aqui também... Obrigado. É isso aqui. E vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, eu acho que eu tô com a mão cheia. Eu não vou poder... Pronto. Dá licença. Um, dois, três, quatro... Ô tio! Um ai. Êêêêêêêêêêêêêêêêêê!!!!! Vou ficar dando oi pra todo mundo. Uau! Você realmente sabe o que fazer num... Uma plantação de alfássia! Com suas técnicas de colheita, eu acredito que todos os fazendeiros de Harüzel's Town vão ficar muito felizes pra a gente ver! Toma! Pela sua ajuda! Nossa, foram dois ainda Que delícia Vamos botar ela na caravana Botar a caravana A caravana da alegria Dá pra fazer salada depois Será que foi? Ah, se você tá dirigindo a caravana Então eu vou ficar de olho no comboio Não, não, não Eu não esqueci Que esse Que essa mala é para botar todos os nossos itens Obrigado, buddy Ah, obrigado, amigo Obrigado, buddy Eu vi a Jill lá na Tomato Ajudando o Barry Ah, então vamos lá Tentar ajudar o Jill E a outra Ah, não Ele tá preso de novo Dá licença Oi Ai, Jill, Jill, Jill Ele se deu mal de novo Ele falou que viu Alguns tomates crescendo lá em cima Agora ele tá preso de novo Pela terceira vez na semana Você pode ajudar ele a descer Vamos ajudar Oi, Jill Oi Vamos lá Vamos ajudar o Jill Oi, Jill Tu vai fazer igual o Assassin's Creed Pula Ai, viu? Igual o Assassin's Creed Oi, Jill Ah, provavelmente eu consegui descer Mas eu não queria Então Muito obrigado Valeu Pô, agora eu não consigo abrir Muito obrigado, Jill Ah, muito obrigado Eu acho que era pra eu pegar isso aqui Porque eu vou fazer salada Quando a gente meter o pé Que isso? Tem um cara ali nos esperando Bom dia, Kiono Eu sou o Arthur Estou aqui pra iniciar o nosso novo novato Novo novato Como membros oficiais Nosso primeiro item da checklist É testar como você vai Criar o mercado Ai, eu vou ter que vender? Bom, nosso mercado só funciona nos finais de semana E hoje Claramente é um dia da semana Então eu organizei alguns locais Alguns Nativos? Não Algum povo daqui Pra ajudar Fazer um teste De mercado Pra começar Você só abre o mercado Tocando o sininho Mano, peraí Esse jogo vai seguir Dias da semana real? Igual Igual Aquele jogo, caramba Ah, eu vou ler Igual Animal Crossing? Já era Eu não jogo todo dia? Vou dar mal Vamos abrir o mercado Vem aqui Aqui Muito obrigado Muito obrigado Você é muito gentil Amor Você Já era Desculpa É isso? É isso Tá vendo mais? Tá vendo Vendo Desculpa Desculpa É, isso foi legal Estou estando Novo Seu mercado foi muito bem Vários certos no meu formulário Mas lembre-se Nossos mercados de final de semana São bem populares Então uma preparação É uma chave pro sucesso E quem diz que eu vou conseguir Jogar final de semana E eu vou me dar mal Vou me dar mal nesse jogo Eu não jogo final de semana Só jogo dia de semana Ou melhor Eu jogo final de semana Mas outra coisa Aí eu acho que eu vou me dar mal Agora você pode ter notado Que a amizade Não amizade Felicidade Saiu de dentro Das pessoas que você ajudou Semei Felicidade Minha guilda pode te dar Pode te presentear Com tokens E você pode usar Esses tokens Pra melhorar Sua caravana Você pode me visitar No Guilda Hall Em Besselbrook Para upgrades Abra seu mapa E eu vou te mostrar onde é Aperta pra mim o mapa Ó Besselbrook Bom De acordo com a minha lista oficial Tudo certo Não esquece Não esqueça que Boas Como é que é o que a gente chama? Não é boa vontade não Como é que é? Benevolência Não Quando você faz alguma coisa boa Pra alguém Leva felicidade E felicidade leva Guilda tokens Para ajudar Sua caravana Kiono Eu espero muito Pelo seu A sua visita de primeiro Upgrade Em Besselbrook Em nome da guilda Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu é o Bubba Muita sorte Nas suas aventuras Eee Dá licença Eu quero mais felicidade Ô tio O melhor é Dio mesmo Né O nome dela Ah não É Jaca Pera Pera É pra eu ir Pra lá Mano Eu acho Também Sabe o que vai acontecer Eu acho que esse jogo Ele fica de noite Se eu jogar de noite Aí eu não posso jogar Eu só não posso fazer um mercado Se eu não for no final de semana Não vou poder jogar no final de semana Eu acho que ele vai ficar de noite Quando ficar de noite Eu posso dormir Tem inventório Então vamos dirigir Não dá pra dar alô Ah Eu queria dar alô Um monte de boudinho Pera Pra aquele lado mesmo Acho que é pra cá Oh meu Deus Eu nunca fui bom Dirigi Socorro Pera Pera Pra que lado aqui Vai pra cá Ai que bonitinho Dá licença Dá licença Calma aí Que coisa Tá fofa Meu Deus do céu Tá tudo bem Eu quero falar com vocês Ah mano Vocês ficam falando Tudo a mesma coisa Oi 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 Vamos dar oi pra todo mundo Oi Olá Oi 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 Tá bom Vocês ficam falando Tudo a mesma coisa Eu quero olhar A roupa de vocês Ó nível 1 já Ó Ó Que eu tô dando oi pra todo mundo Ah O sapinho Vamos Oi 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 Olha, eu posso ir lá... O quê? Posso ir lá pra trás? Como que eu vou lá pra trás? Dá licença. Eu quero esse leite. Me dê. Me dê, papai. Me dê. Aqui? Aqui. Pronto. Dá licença. Com licença. Gente, uma graça. Peguei, tá? Obrigado, tia. Durma bem. Dá licença. Meu gostoso. Pronto. Agora eu posso entrar? Será que eu tenho alguma... Não, pior que eu não tenho. Acho que não dá nem pra cortar nada ainda. A cortação é ali, ó. Vamos lá. Dirigindo. Dirigindo o meu carro. Dirigindo o meu carro. Eu vou à praia dirigindo o meu carro. Pera. Ai, eu ia falar do sapinho ali em cima? Acho que você sabia que eu peguei. Ou até... Poderia parar pra falar. Mas tá todo mundo falando da porcaria do upgrade da caravana? Pera. Não. Apertei muito errado. Oi, tio. Esse aqui é o Crocker's Gully. Calma aí. Eu posso devolver o bichinho pra cá? É pra cá que tá o pai deles? É, aqui mesmo. Vamos devolver. Vamos devolver. Devolver o genininho. Dadá. Dadá. Ent governo arrimado. Eleão. influenciou. Fundamental. Gusalém do que... dos confins do... Rod. Olá! Mais de 18. Ah, não. Acho que já tá ficando de noite. Ah, então eu acho que o ciclo de noite é mais rápido. Ah, então significa que talvez possa ser final de semana e eu ainda tô jogando? Ah, gostei. Agora gostei. Agora cortei. Agora cortei. Tá ficando com sono ele. Será que a gente consegue chegar lá? Olá, enfermeira! Chegamos em Besselbrook. Com licença. Vamos estacionar aqui rapidinho. Pô, eu tô fazendo muita besteira, né? Não, 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 não! Como é que você estaciona? Pô, meu pai de céu. Eu sou muito ruim. Vai ficar sem medo. Pronto. Dá licença. Oi, tio. E olha, viu? Olha só como é que é a situação. Pra pegar esse troço, eu precisava de um token de amizade. Quando eu parei lá pra dar oi pra todo mundo, eu ganhei um token de amizade. Então eu vou poder comprar essa porcaria aqui. Olha, o que é isso aqui? O upgrade. O mortal. Olha, olha, olha. Dá pra mudar a roupinha. Preciso de dois. Mais uma market table. De três pra quatro. Eu quero! E essa aqui também é linda. Eu quero, eu quero! Aham. Ah, que legal. Ele queria saber como é que é o meu trabalho de salada. Vamos lá, hein? Vamos preparar uma saladinha. Uma saladinha! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Com licença. Vamos fazer! Ai! Agora vamos. Nossa! No limite. Eu, hein? No limite, no limite, vamos lá, agora o tomato, acho que eles estão me ajudando, eles aumentaram ali o negócio para poder conseguir direitinho, bonitinho, agora uma sarada, ah, eu tenho que seguir, oh, tá bom, Toma, rapaz, cadê ele, cadê, tio, oh, tio, o solzinho se desmanchando ali, meu Deus do céu, no canto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ô, bicho, Ué, não entendi, era para eu fazer a salada, Ué,lot, Ué,elo, Ué, 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 Eita! Eita! Eu tenho que achar o Flossy, então. Oh, meu Deus! O sol tá se pondo. Ele tá dormindo ali, ó. Ele tá dormindo. Quem é você? O sol tá dormindo. O sol tá dormindo. O sol tá dormindo. Pois é, você falou pra eu fazer salada, mas não falou o que é pra eu fazer com essa salada. Eu não tô gostando disso, não, hein. Mandou fazer salada pra quê, então? O que é isso aí? Oi! 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 O que é isso aqui? Quem é você? Eu não consigo falar contigo. Posso falar contigo? Posso. Vocês estão aí? Hello! 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 Uma coisa que eu percebi é que, assim, se você tem um objetivo claro... Eu não sei se é só causa do tutorial ou se é, assim, um jogo. Mas quando você tem um objetivo claro, você pode falar com quem você quiser. Eles vão falar a mesma coisa. Hello! Hello! Eu vou falar... Eu vou falar... Aí, viu? Falou do Flossy. Aí, eu vou falar... Flossy. Onde seria o Wesley? O que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? É pra cá? É você, tio? Oh, meu Deus! Foi pra quem é isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você... 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 E você... O Ó... E tu? E o tio? E você! E você? E você? E você? E você também? Ai, droga! Tem que ir pra lá! Então vamos lá, oi tio Hum, o que diabos é? Meu Deus, cadê Flossy? Oh meu Deus, deu uma volta O que é do céu, dá oi Você conseguiu ir para ali? Vamos para isso aqui, a Bella Ah, dá para voltar com a cor, não quero não, quero azul Coisa linda, que coisa preciosa Ah mano, vou botar no meu inventório No meu inventório Será que no inventário ele Ele reconhece? Não, não reconhece não Tá, tudo bem Eu não sei onde é que eles estão querendo dizer que é o É aqui? Parece que não sei não Será que é para as outras bandas? Amanda Amanda Oi Dá oi para o tio ali Não, pôr tu tio Uau Isso, obrigado Tá, ok Tá, ok O que é isso? Ah Uma fotinho Uau Eu acho Eu acho Que o Floss está em outro lugar Então eu acho que vou ter que dirigir a caravana Que aqui é a guilda, né? Ué Eu não posso ir para lá O que é para cá? A estrada Bussington Hills Bussington Hills Aqui Ah, querido aqui. Oi. Amo! Baba, baba. É, parece familiar. Amado, eu tô perdido. Pra onde que é esse lugar? Que tem aqui... Onde o Tido tá? O Flossy tá em WebWadWrids. Isso fica onde? E é Diddy? Dá pra olhar quem é Diddy? Eu não sei quem é Didi. Eu não sei quem é Didi. Acho que é um outro lugar, mano. Você, quem é você? Eu não consigo falar contigo. Será que a Didi não é a mulherzinha lá do... Ah, tá. Desculpa, eu dei pet ao verginho. Boba, Boba? É, me parece familiar. Nós provavelmente viemos por esse caminho com a Antipede. Ei, foi aqui que você... Boba! Ok, não vamos falar sobre isso. Que legal! Que é isso? Ah, ele está fazendo carinho! Vamos falar com o Boba. Boba, 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 Boba. Nada, nada, nada. Vamos dormir. E aí, depois a gente vai lá e fica olhando... deixa o Boba dormir e a gente... Que isso, Jesus? Querido Kiono, de acordo com os meus relatórios, suas interações com os amáveis pessoas de Harvest Veil. Oh, é Harvest Veil. Indica que... Indica altos níveis de felicidade. Meus parabéns. Não esqueça de me visitar em Besselbrook. Nós temos vários equipamentos para você... Ah, tá. Obrigado. Tanto faz. Volta aqui! Vem! Pode ir, pode ir, voltando para lá. Pode voltar! Onde vocês vão ir? Bora, 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 bora. É, está todo mundo! Ainda tem mais duas. Tá bom, eu consegui três. Deixa eu tirar aqui a caravana do caminho. Pronto, tem uma aqui. Vem cá, pode vir pra cá. Quem mandou tu sair? Sou avisada, pode voltar. Volta. Bora. Pra tu também. Bora. Volta. Abusada. Tem mais uma aqui na esquerda. Cadê ela? O que tu quer? Vai voltar, não. Vai voltar, não. Ninguém deixou eu dar um. Bora, 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 bora. Bora. Pronto, voltou todo mundo. Não, não. 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 O que tu quer? Oh, não. Não, não, não. Mano, dá pra eu buscar ela. Será que dá pra eu ir? O que tá acontecendo? Acho que dá pra eu dar uma volta. E voltar lá pra cá. Não dá pra eu vir aqui ainda, né? Parece que são várias paradas acontecendo em vários lugares, tá ligado? Olá, como é você? Vem cá comigo. Vem cá comigo que seu pai tá te procurando. Palhaçada. Quem mandou você sair dali? Vamos voltar. Vamos lá. Dá oi. Dá oi. Tá chegando, tá chegando. O que você quer? Você precisa de uma ajuda? O quê? Pera. Eu posso simplesmente entrar e pegar? Ah, ele não precisa pedir minha ajuda. Ah, eu posso simplesmente vir jogar. Tá bom. Vamos saber. Não consigo passar por ali. Então, é o que dá, né? Ah, então é assim que eu consigo comida ajudando os outros. Ah, então acho que eu posso ajudar mais, né? Em outro lugar. Não. Deixa eu ver. Fica aqui. Hummm. Hummm. Mano, pior que eles falaram do Floss, ele falou o lugar, mas eu não sei onde que tá. Ovos, ovos, ovos! O que é, Wappa? Tá ficando escuro? Tá ficando escuro. Não sei se eu tô me roubando todos os ovos. Porque eu sou desses. Eu posso pegar todos os ovos até a fulana voltar de Bayside. Vamos dirigir, né? Não, caçamba! Vamos lá. Apesar daqui... Tidinho. Eu já falei contigo, tem a Jill, né? Vá aqui. Oi? A maquiasta! Pera, tem um minigame? Aaaaah... O... Oh? Ué? Eu tô errando? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha, ganhei novas receitas! Obrigado, Rose! Ah, não. Não posso mexer no meio no negócio dos outros. Eu não posso entrar. Então vamos lá. Cadê? Ah, tô aqui. Vamos dirigir? Vamos lá. Alô? Nossa, que grande! Também, né? Olha essas... Esse erbeixo gigante. Quando eu vim parar? Que lugar é esse aqui? Aqui é cana-de-açúcar. Será que eu posso ganhar cana-de-açúcar? Ah! Oi, senhor! Como é que vai? Ui! Bem-vindo, bem-vindo. Como é, papa? Sou a Francesca Fortuna. A grande e melhor. Você deve ser Kiono. Ah, eu não preciso ficar chocado. Eu sou o Francesca Fortuna. Eu sei tudo. Para o seu futuro! Hum? Plapum. Oguidol. Ah, eu vejo. Eles pedem por salada. Só funciona até semana que vem. Ih, tia. Que isso? Meteu o pé. Ah, que bonitinho. Peguei um sticker de salada. Com licença. Cana-de-açúcar. Tem alguém para falar aqui? Oi, minha senhora! E tu? Alô! Como é que vamos? Malhar. Qual é, papa? Ah! Novo. Não foi muito bem explicado. que você simplesmente só tem que entrar e pegar comida, tá? Isso não tava muito bem explicado, não tava muito bem nítido. Beleza que a gente fez isso, mas isso significa que deixou claro, sabe? O que era pra fazer? Pronto, agora foi tudo, dá licença. Muito obrigado. A sugarcane vai dar e vender, sugar, 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 é possível meu inventório ficar cheio? É. Então, se o povo quer salad, eu vou voltar lá pro negócio, vou pegar a Jill, vou aproveitar, vou ajudar o povo e eu faço mais salad. E aí eu posso fazer um marketing amanhã, porque é Friday, aí tem um marketing do Borogodog. Ah, mano, vamos lá, se eu não vou conseguir... Não, tá bom, desculpa. O que é que é? Humanity Gardens. O que é isso? Bom, vamos lá. Achei que tivesse alguma coisa, mas não tem nada. Não tem nada. Vamos. Vamos ter que voltar lá. Pecadil. O que é isso? Achei. O que é isso? é uma aplicação é um O chão O que é isso? 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 Uhum! Agora eu posso cavar. Ah, era esse aqui? É para continuar? Cadê? Aqui. Meu Pai do Céu, outro lixo. Aqui eu não vou conseguir nada. Pior que eu tinha que subir para pegar a salada. Mas tu me atrapalhou, sua criança. Mano, só tem lixo. Tchau. 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 Como é que eu faço? Nossa, pô. Mó, mó. Mó parada. Ah não, já tá ficando de noite. Eu não consigo. Pior que eu não consigo subir ali, né. Bom, dependendo de como for, eu vou conseguir pelo menos abrir no domingo. Tá bom. De novo ficou de noite aqui. Aproveitar que está de noite. Ah, eu posso dar um sticker. Então, peraí. Então, aqui, ó. Pronto. Aproveitar que está de noite. E vou parar por aqui. Tá? A gente volta na próxima vez. Bye, bye.